Música Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. O segundo plano nacional de enfrentamento do tráfico de pessoas deverá ser lançado até o fim desse ano. Para isso, o Ministério da Justiça iniciou um processo de consulta pública para estimular a participação social na construção do plano. Sobre esse assunto, eu converso agora com Fernanda dos Anjos. Ela é diretora do Departamento de Justiça do Ministério da Justiça. Olá, seja bem-vinda. Olá, Carol, muito obrigada. Fernanda, explica para a gente. Vocês estão chamando a população para ajudar na construção desse plano, mas de que forma que a população pode ajudar num assunto tão importante? Bem, Carol, o tema da participação social já é há algum tempo a agenda do governo brasileiro e com certeza agora no governo federal da presidenta Dilma também uma perspectiva de ampliar a participação de todos os atores interessados, sejam ONGs, grupos de pessoas interessadas na temática, para ajudar a construir a política pública de uma forma mais responsiva, ou seja, fortalecendo a cidadania e atendendo aqueles que esperam do governo respostas nessa área. Essa agora é a segunda edição. Na primeira também teve esse chamamento ao público? Sim. Desde o primeiro plano, a organização, esse processo de elaboração do plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele é coordenado por quatro secretarias, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, pela Secretaria de Direitos Humanos e pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, no primeiro plano, esse grupo coordenou um trabalho que envolveu diversos outros ministérios, foram 14 ministérios, e ao final se realizou uma audiência pública sobre esse tema, convocando a sociedade civil. No segundo plano, já vai ser diferente essa metodologia. Então, esse mesmo grupo de trabalho, coordenado por essas entidades, só que agora envolvendo outros ministérios, está chamando um processo participativo, desde o princípio, para que a elaboração desse segundo plano se dê de uma forma mais ampliada, contando com o conhecimento da sociedade civil sobre o tema. E aí, no primeiro plano, o que resultou de bom? O que fez o governo chamar novamente a população a participar do processo? Bom, o primeiro plano foi construído para um período de dois anos. Esse período se encerrou no ano passado, foi realizado o encontro da rede, que avaliou esse primeiro plano e já apresentou propostas para o segundo. Então, agora o grupo de trabalho está se reunindo desde junho deste ano, nós já tivemos alguns trabalhos preparatórios realizados até esse encontro. E nesse período, que vai agora de junho até outubro, o grupo de trabalho está se reunindo com especialistas, com organismos internacionais, com redes que atuam na sociedade civil, com profissionais da área de segurança pública e do sistema de justiça, e esperando e mobilizando que todo esse processo gere contribuições para a elaboração do segundo plano. Então, nós teremos até o final de setembro o processo participativo aberto. As pessoas podem participar, tanto por meio de plenárias livres, qualquer grupo de atores interessados, de pessoas interessadas, podem se organizar. Nós temos um guia no nosso site que ensina e que auxilia e facilita. esse processo de organização. E podem mandar seu relatório diretamente para esse grupo de trabalho interministerial ou podem participar diretamente no site do Ministério da Justiça. Então, essa metodologia possibilita até que brasileiros que estão no exterior possam também mandar contribuições. E aí a gente deixa o site aí de contato ao final, esperando que também possamos contar com a colaboração de quem nos assiste. Agora, depois desse primeiro plano, os números de denúncias, de inquéritos aumentou bastante. Vocês esperam aumentar ainda mais. Quais são os desafios para o segundo plano? Bem, os dados são até um desafio, porque esse é um fenômeno que, por vezes, é velado. As próprias vítimas, algumas vezes, não se percebem numa situação de tráfico e, portanto, não se identificam como vítimas desse fenômeno. Nós temos um rol muito amplo de como esse fenômeno pode ocorrer. Nós temos tráficos para fins de exploração sexual, e aí desde mulheres, travestis e crianças e adolescentes. O tráfico de pessoas para fins de remoção de órgãos. Já tivemos casos de denúncias no Brasil há um tempo sobre esse tipo de tráfico. Tráfico para fins de trabalho escravo, e aí também envolvendo uma população masculina significativa. Tráficos para fins de casamento servil, de trabalho doméstico. E, de fato, a criação de alguns canais de denúncia, em especial o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos e o Disque 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres, aumentaram e criaram o mecanismo da população poder ter um canal direto de contato para denunciar esse crime. E, além disso, o primeiro plano trouxe também como resultado uma descentralização e uma cooperação de estados e municípios. Então, hoje nós já temos uma rede de atendimento criada em oito estados brasileiros, nove agora com o Amazonas, que acabou de começar a ser implementado, que possibilita também que essas ações que estão no plano, que em geral se organizam em três eixos, que vão de prevenção à ocorrência do fenômeno, o eixo de atendimento às vítimas, que aí entra desde a demanda de atenção até a demanda de proteção, e o eixo de repressão e de responsabilização das redes criminosas ou dos atores criminosos. Então, essa política hoje que é coordenada pelo plano passa também a ser coordenada pelos estados, por meio da criação de comitês estaduais, por meio do estabelecimento de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas nos estados. Então, já são oito núcleos estabelecidos, nove núcleos estabelecidos hoje, com parceiros aí de diversos estados. E estamos com um processo de abertura para conveniamento até o dia 20, agora de agosto, que também receberemos proposta para ampliação dessa rede. Então, só a criação da rede em si traz resultados muito positivos ao enfrentamento e sempre a colaboração da sociedade civil também tem sido fundamental para lidar com esse tema. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho da situação do tráfico de pessoas aqui no Brasil. Quais são os locais que mais preocupam? Existe esse estudo por estado, por exemplo? Como é que são os números? Nós temos já, diante de alguns resultados de algumas pesquisas, algumas rotas principais já identificadas. E é sempre importante perceber que esse fenômeno ocorre em três dimensões. Que o Brasil, ele é um país também de destino de vítimas de tráfico. Então, nós temos o fenômeno, em especial, de brasileiros que são traficados para o exterior e aí, em geral, é para fins de exploração sexual ou para fins de exploração da prostituição. E muita, uma rota já mapeada de brasileiros que vão para a Europa. Temos o fenômeno de estrangeiros que são traficados para o Brasil e, em especial, países da África e países da América Latina, que, por vezes, essas pessoas são traficadas para o Brasil para fins de exploração do trabalho escravo, em grandes indústrias. Em especial, nesse caso, na região do Polo Têxtil, que há uma exploração desse tipo de trabalho escravo. E já há um fenômeno recorrente, sendo mapeado hoje, que é do tráfico interno de pessoas. Portanto, pessoas que são levadas de um estado para outro para serem exploradas. E aí há já uma identificação de tráficos de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. E esse fenômeno tem acompanhado um pouco algumas rotas de grandes obras e também tem acompanhado muito a dinâmica do trabalho escravo para o agronegócio. Agora, como que a população pode ficar atenta a esse problema para não chegar a ser vítima do tráfico de pessoas? Desconfiar sempre, por exemplo, de promessas de trabalho? Exatamente. Quais são as dicas para a população? É sempre importante alertar a população sobre esse fenômeno. O brasileiro é um povo empreendedor que quer novos desafios e quer boas oportunidades. Então, sempre quem, às vezes, cai num aliciamento de um tráfico para fins de exploração do ser humano, em geral, está em busca de novas oportunidades. Então, é sempre bom desconfiar de propostas de emprego muito vantajosas, de propostas no exterior que prometam que em muito pouco tempo você terá um grande retorno para apoiar a família. É sempre importante checar quem é que está te conversando com você, te oferecendo uma proposta de trabalho, porque, em geral, o aliciamento sempre vem com essa grande promessa, de mudar de vida, de ser uma grande oportunidade. Então, o aconselhamento que a gente sempre traz é esse. Primeiro, procure informações sobre essa empresa. Se você está indo para o exterior, procure as informações sobre este país que você está buscando emigrar. Cheque quais são os requisitos de visto, quais são as condições de trabalho. Desconfie de propostas fáceis que te oferecem a ida com o seu financiamento. E, ao final, o risco é sempre da retenção do documento para a exploração dessa vítima. E, por vezes, até esse fenômeno se está com uma migração irregular para outro país. Então, a gente sempre alerta. Nós temos postos e núcleos estabelecidos, em especial, postos nos grandes aeroportos de destinos internacionais, que podem orientar essa ação. E, também, temos toda a rede consular preparada, hoje, fora do país, para acolher, também, essas pessoas e prestar todos os esclarecimentos. Agora, só quem for vítima pode denunciar ou não? Claro que não. A gente chama alerta a toda a população. Identificando esse fenômeno, por exemplo, nas migrações em região de fronteira. Sempre que há um grupo de pessoas que, geralmente, não são familiares e que estão com um líder cruzando fronteiras, é sempre bom estar atento a esse tipo de fenômeno. Pode denunciar, tanto pelo Disque 100, pelo Disque de 180, pelos órgãos do Departamento de Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal. Enfim, procure as instituições de segurança pública, o Ministério Público, ou a rede de atendimento, ou até mesmo esses telefones, enfim, são vários os canais que a população pode identificar e denunciar esse tipo de crime. Agora, voltando um pouquinho ao plano, ele tem objetivos apenas da prevenção ou também a punição, é o objetivo do plano, o aumento da punição? Bom, como a gente falou naquela hora, até a dinâmica dos dados ainda é um elemento que nós estamos aprimorando. O plano, em geral, trabalha nesses três eixos. Atenção às vítimas, prevenção à ocorrência desse fenômeno, com meio de campanhas, ações de esclarecimentos, preparação de atores. E o terceiro eixo, que é o eixo da repressão, que são os eixos que compõem a política. Mas, claro que esses eixos são transversais, precisam dar conta dos diferentes tipos de tráfico. E aí, sempre os planos buscam exatamente, construir propostas de ações que o governo deve prioritariamente organizar os ministérios para propor estratégias de enfrentamento. Então, antes de tudo, esta é uma política que atua em rede. Quer dizer, são 20 ministérios hoje comprometidos com ações visando reprimir e enfrentar esse tipo de crime. Então, vamos só relembrar, Maia, pela terceira vez, os números para a denúncia. Bom, temos o DISC-100, uma ligação gratuita, e o DISC-180, que é o número da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Estamos até trabalhando agora numa cooperação para a internacionalização do 180, uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres, para aqueles que também quiserem realizar a denúncia no exterior, que o façam. Pode ser por meio da rede consular, ou por meio desses canais de denúncia, por telefone, ou procurando os nossos núcleos e postos. Ok, muito obrigada pela entrevista. Nós é que agradecemos essa oportunidade de diálogo sobre esse tema tão relevante e caro, de profundo desrespeito aos direitos humanos. Com certeza. Vamos esperar que esses números diminuam bastante agora, né? Bom, eu conversei com Fernanda dos Anjos, ela é diretora do Departamento de Justiça do Ministério da Justiça. Ela nos falou mais sobre o segundo plano nacional de enfrentamento do tráfico de pessoas, que deverá ser lançado até o fim deste ano. Para mais informações, acesse o site www.mj.gov.br barra tráfico de pessoas. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, entre no www.youtube.com barra tvnbr. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 NBR, a TV do Governo Federal.